Começou! Sim, é até difícil de acreditar, é até estranho de dizer isso, mas começou a série de Rick e Michonne. Começou a grande série pra explicar o que que aconteceu com o Rick. Por que que o CRM poupou o Rick depois de tantas tentativas de fuga? Por que que o Rick cortou só a própria mão? E como? Como é que é possível os dois, o Rick e Michonne, já se encontrarem tão rápido? Pois é, nesse vídeo vamos analisar tudo e explicar tudo desse primeiro episódio. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste a esse canal lindo, chamado a gente faz agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem, eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, finalmente, depois de quase seis anos de espera pra explicação sobre o Rick, meu querido. Saiu o primeiro episódio, estreou. E se você não sabe como assistir, é só colar no meu vídeo que eu fiz essa semana, explicando como assistir. Mas claro que antes da gente começar essa análise, eu quero falar que pra você que tá assistindo aqui, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você adquirir a nossa réplica decorativa do revólver de Rick Grimes. Uma réplica aí feita em resina, né, por impressão 3D. Uma parceria aí do canal com a Paradigma 3D. Pois é, já 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 tá chegando, tá do lado aqui. Vamos liberar unidades pra compra, unidades limitadas. E se você tem interesse, ainda dá tempo. Cola no link que tá aí embaixo na descrição e se junta ao nosso grupo. E meu querido, eu tô na dúvida até agora, já tô fazendo o vídeo, mas até agora eu tô na dúvida de como fazer esse vídeo dessa análise. Porque é tanto detalhe, é tanta coisa. E minha agonia também, né, de ter assistido esse episódio há várias semanas e ficar aqui na ansiedade pra poder comentar. Mas vamos lá. De cara, minhas primeiras palavras sobre The Walking Dead, The Ones Who Live, a série de Rick Michonne, é que temos o retorno de Rick Grimes de uma forma direta e objetiva. E por que eu falo isso? Porque temos um primeiro episódio que foca completamente no próprio Rick. E tipo, por mais que se trata de uma série de Rick e Michonne, não dá pra esconder o principal, que é saber a história do Rick. É o mais esperado. A grande motivação dessa série é responder aquilo que a gente tá esperando há quase 6 anos, né, a resposta. Tem quase 6 anos que o Rick deixou The Walking Dead. E eles já começam fazendo isso muito bem. A gente já tem aquele início de série, que além de imagens visualmente muito bonitas, a gente tem também um início de série que dá pra dizer, com o pé na porta, com já dois acontecimentos sinistros. Que vários, eu acredito a maioria, não imaginaria que esses dois acontecimentos estariam logo no primeiro episódio. A gente vai sim falar sobre esses acontecimentos de forma detalhada, mas vamos em ordem cronológica com essa análise. De cara, antes da parte nova da história, eu preciso ressaltar o resumo, que já é algo louvável pra um primeiro episódio dessa série. Um início que resume todos os acontecimentos importantes que você precisa saber antes de assistir essa série. Desde quando o Rick deixou The Walking Dead, até quando a Michonne, na temporada seguinte, achou as pistas sobre ele e foi atrás dele. Até os acontecimentos de World Beyond também, que explicam sobre o CRM. Um resuminho simples, mas muito importante, deles terem colocado logo nesse início, pra aí começar. Eu já tinha analisado, né, esses primeiros minutos, mas eu ressalto aqui. Temos uma abertura que foca muito nesse estado mental do Rick, em como ele está sofrendo. Com o decorrer do episódio, a gente tem uma explicação melhor dessa cena, né, mas ali a gente consegue entender que nesse momento ele já tentou fugir de diversas formas do grupo e nunca conseguiu. Inclusive, se machucou de uma forma muito séria em uma das fugas e, tipo assim, ele não tá aguentando mais. Ele tá quase tirando a sua própria vida mesmo. Essa abertura gera a intensidade e a dramaturgia suficiente pra gente realmente acreditar no tanto que o Rick tá sofrendo. Fora o destaque pro Andrew Lincoln, que prova com esse episódio, depois de tantos anos sem fazer o Rick, ele prova que ele continua fazendo o Rick do mesmo jeito. Ele continua muito incrível como ator, esse episódio inteiro prova isso. E assim, um ponto novo importante também, que dá pra perceber aqui, é que por mais que o Rick tente fazer algo consigo mesmo, se machucar, tirar a própria vida, ele também não consegue. Isso mostra que ele tem algum fagulho de esperança de viver, de tentar alguma coisa na vida, que é o que esse episódio traz. Um ponto é que sim, aqui no canal também vai ter vídeo analisando a abertura, a trilha sonora de abertura, as cenas, que é, tipo, lotado de referências, muita coisa mesmo. Mas continuando, a gente segue, né, pra um flashback que é até que surpreendente, mostrando momentos do Rick como trabalhador do CRM. Que tanto eu, como a maioria, tipo, 99% da galera, acreditava que era ali nos primeiros anos dele no CRM. Mas aqui não, aqui o Rick está 5 anos já no CRM, e a gente pode ver que mesmo 5 anos depois ele ainda é um trabalhador de limpeza de zumbis. E é interessante a explicação aqui, né, que basicamente trata-se de um programa da República Cívica, né, desse grupo, pra que alguns trabalhadores aí se voluntariem a limpar zumbis, que podem colocar em risco a plantação deles, comida e esse tipo de coisa, impedir o avanço dos zumbis mais perigoso. E a gente vê, né, que o Rick é um desses trabalhadores, preso ali por uma coleira, né, como se fosse uma coleira no braço, como se fosse uma espécie de cachorrinho, né, porque eles estão na mata, eles não podem fugir do CRM. E ali a gente vê um Rick que depois de várias tentativas de fuga por vários anos, tipo, aqui ele já tinha tentado fugir várias vezes, aqui ele tenta a mais extrema de todas as tentativas de fuga, que já traz o primeiro grande impacto sinistro nos primeiros minutos de episódio. O Rick corta sua própria mão pra tentar fugir do CRM, pra poder se libertar da algema e conseguir correr dos soldados ali pela floresta, ter uma chance. E aqui é um dos pontos que Andrew Lincoln simplesmente entrega tudo, tipo, transmitindo muita agonia, principalmente nesse momento quando ele tem que cauterizar a mão com fogo ali. Aqui ele simplesmente prova que se ele quisesse, ele estaria pronto pra viver o Rick por pelo menos mais 10 anos, porque é sinistra a cena, é muito louca. E assim, o interessante é que essa cena, ao mostrar que o Rick não consegue fugir, mesmo tendo cortado a mão, começa a ressaltar o nível de vilão do CRM, o nível de sinistro que o CRM é, que todo esse episódio trabalha isso. Esse início já é a maior resposta do porquê ele não voltou pra casa em The Walking Dead. Ele tentou fugir de diversas vezes, e literalmente, se ele continuasse tentando fugir, ele ia morrer tentando fugir. Porque ninguém foge do CRM. E aí a gente tem que falar das cenas de sonho, né, que quando eu vi a primeira vez eu fiquei espantado, é muito interessante ver eles com esses visuais diferentes, parecia até que já era algo do futuro, mas logo a gente vê que é o que o Rick imagina, é onde ele quer estar, né, o porto seguro dele é a Michonne, e essas cenas ressaltam como essa série é uma história de amor também. Mas aí a gente tem que ir pra falar da ambientação da parte da vida íntima ali do Rick. Uma parte que eu tava curioso também pra ver, como é que ele tá ali dentro do CRM. Tipo, a gente vê o apartamento dele, a cama onde ele dorme por todos esses anos, as outras lembranças, né, que ele mandou fazer da família, em vários desenhos que a gente não tinha visto ainda. Fora também que não só esse início, mas o episódio inteiro ressalta as diversas cartas que o Rick foi escrevendo pra um dia entregar pra sua família, mas que nunca foram entregues. Tudo, tipo, servindo como elementos que incorporam muito bem, pra de fato ser dramático, essa distância do Rick, que constrói muito bem isso no roteiro. E assim, a gente tem as explicações, né, por meio de narrações da continuação direta ali do episódio 5 da 9ª temporada, quando o Rick foi levado de helicóptero, ele conta que acordou num hospital militar, tipo, nessa comunidade fechada, do nada. E disso já vindo com algumas explicações. Se tem alguma coisa, se tem um negócio que essa série vai trazer pra gente, é um monte de explicação sinistra do universo de Walking Dead. Como é que as pessoas ingressam no CRM, tipo o próprio Rick, né. A gente vê aqui os entornos da República Cívica, da cidade e zona grande, que esses entornos são completamente comandados pelos militares, e é ali que os trabalhadores, que acabaram não sendo mortos, né, a gente vai entender que são os Bs, pessoas comuns que querem ingressar na comunidade, se provam pra poder ingressar na comunidade. Seja na matança de zumbis, igual o Rick tá ali, ou seja no cultivo ali de alimentos, ou seja alguma coisa envolvendo água. Aqui a gente tem uma explicação muito esclarecedora de que a pessoa precisa estar nessa função, sendo vigiada pelos soldados ali, por pelo menos 6 anos, pra aí sim poder ingressar na cidade. Mas aqui também a gente já tem a primeira introdução de um personagem novo, que mostra como a série é diferente dos outros spin-offs, e séries de The Walking Dead no geral. Tipo, literalmente, essa questão de introduzir novos personagens, esse primeiro episódio faz muito bem. Donald Okafor, de cara eu preciso falar do Craig Tate, que é um ator sensacional, deitou aqui, muito bom. Mas voltando no personagem, o Okafor é um personagem que, tipo, a gente não tá nem aí no universo The Walking Dead, nunca nem sabia da existência, nem nada, mas ele já é introduzido como uma pessoa extremamente fundamental na sobrevivência do Rick nesse grupo. A introdução dele já nos responde o porquê que o Rick tá vivo mesmo depois de diversas tentativas de fuga. A gente tem a explicação de que esse tenente coronel prefere manter o Rick vivo pra que o Rick ingresse nos militares, porque ele vê algo a mais no Rick. Então, o Okafor sempre convenceu o grande líder do grupo, que é o Major General Bill, a não matar o Rick, mantém ele vivo, mesmo com essas tentativas de fuga. É tipo o anjo da guarda que o Rick teve ali no CRM, senão ele já tava morto há muito tempo. E assim, a gente tem esse desenvolvimento da matança cansativa do Rick, estressante, esse trabalho que mistura o cansaço com ele dispersando toda a sua raiva de não conseguir o que ele quer, que é fugir. E disso já somos encaminhados pra outra personagem nova agora, no caso, a Thorne. Que essa aqui, aparentemente, já vai durar muito mais. A gente vai voltar a falar do Okafor, mas ela aqui já vai ser algo muito mais profundo do que já foi mostrado no primeiro episódio. Mas, no geral, pra introdução dela, dá pra dizer que eles colocam ela aqui de início pra mostrar que tem uma outra pessoa que tá na mesma condição que o Rick, que tem opiniões distintas, e que por mais durona que seja, quer evitar que o Rick faça besteira. Então tenta incentivar ele a parar de fugir. E falando em personagens novos, logo na sequência temos outro, que é o Esteban, né? Esse personagem aqui, que chega como o amigo um pouco menos sério, né? Amigo de anos aí, já no grupo, que sempre quer ajudar. O sorridente, o que faz piadas. E o interessante é que aqui que a gente tem um diálogo que começa a mudar muita coisa na história. Porque eu imaginava que poderia ser com qualquer outro personagem menos esse, mas é ele, é a conversa com ele que faz com que o Rick aceite os planos do Okafor, aceite o projeto dele de ele virar militar. e ele aceita isso porque, caso você não tenha entendido, ele vê esse negócio de virar militar como algo que vai dar mais opções pra ele tentar fugir. Porque o militar no CRM, ele tem muito mais oportunidades, consegue ir muito mais longe, até sair da comunidade em missões. Então é por isso que essa conversa aqui traz a virada de chave pro personagem. E assim, principalmente visualmente, falando, essa virada de chave é a parte mais louca do episódio que a gente esperava muito ver, né? Essa transformação do Rick de trabalhador pra militar, desde a prótese, tipo, bem avançada que os caras fizeram pra ele, que tem uma lâmina e tudo mais, até mesmo com as cenas de treinamento militar, com tudo isso a gente consegue entender que o Rick da atualidade agora, o Rick que o CRM formou ali como militar, ele já não perderia aquelas lutas que ele perdeu pro monte de vilão em The Walking Dead, não. Ele já tá muito mais forte e avançado do que o Rick que a gente já conhecia. E além disso, pros que se preocupavam com a limitação que a perda da mão do Rick podia gerar no personagem, esse início já prova que não vai gerar limitação nenhuma. E não dá pra deixar de falar das cenas incríveis dele pilotando helicóptero, dele se formando como piloto agora, e a ambientação de que ele passou por um ano desse treinamento. Então se a gente tava cinco anos depois que ele chegou nesse grupo, agora aqui a gente já tá uns seis anos, né? Já chegando na época do início do episódio, quando o CRM atacou aquela comunidade lá que é a Omaha, a gente vai falar mais sobre. Pois é, e o bom é que aqui eles não deixam muito conteúdo à toa correr. Aqui já começa a andar com a história com novas explicações. Ali por meio de uma conversa secreta a gente já vê as intenções do Okafor de ter Rick e Thorne na liderança do grupo, nas patentes mais altas do CRM. Por quê? Porque os dois, tanto Rick quanto Thorne, são exceções ali dentro do CRM. Eles, na verdade, o perfil deles é de liderança. E todas as pessoas que chegam até o CRM com perfil de liderança, eles são AS. Eles são enviados pra lá como A. E o destino dos AS no CRM é aqueles laboratórios de pesquisa, é seres pra teste, não são pessoas que ficam vivas e servem a comunidade. Aqui, por meio da boca do Okafor, depois de muitos anos a gente tem a explicação finalmente em palavras das duas coisas, o que é A e o que é B. Os AS são esses líderes que eu falei que tem um destino trágico e os Bs são pessoas comuns, trabalhadores comuns que só querem viver ali, não tem interesse em liderança e esses sim eles aceitam ficarem vivos. Eles deixam trabalharem pra que possam entrar na comunidade. E caso você que está assistindo não tenha entendido, o Rick e a Thorne na verdade não são desse tipo. Eles entraram como B, continuaram vivos, mas eles, na verdade, têm perfil de liderança. Eram pra ter morrido, né? O Rick sobreviveu porque a Jades mentiu pro CRM que ele era um B e a Thorne sobreviveu porque o Okafor mentiu pro CRM que ele era um B. E escuta o que eu tô falando, esse negócio do Okafor querer que os dois estejam em posição de liderança dá uma brecha gigante pro que que pode acontecer, acabar acontecendo no final, né, da série. Caso eles consigam vencer o CRM, vencer essa liderança maligna e tal, tá aí os dois rostos pra liderar o grupo. Tipo, o Okafor é muito mais profundo do que a gente imagina porque ele não é só aquele cara que segue as regras e a liderança normalmente. Ele segue, mas ele quer uma mudança pra esse grupo. Ele tá fazendo isso de forma escondida do Major General Bill que inclusive nesse episódio a gente vê que ele desconfia disso também. E assim, por meio da narração do Rick a gente tem aquela contextualização novamente sobre a aliança dos três, o símbolo dos três círculos. Que na verdade um círculo é a República Cívica, essa comunidade escondida aí que no início de tudo esses militares da República Cívica encontraram outras duas cidades que não eram escondidas que eram Omaha e Portland e decidiram se unir. Só que Omaha e Portland não podem conhecer a localização da República Cívica. Estratégia deles de segredo. A gente vê muito que o CRM tem muito a ver com segredo e controle. Inclusive esse trem de A e B de fazer com que os líderes sejam as e matem eles é justamente pra evitar com que algum líder ingresse no grupo e faça uma revolução. Você parou pra pensar nisso? É totalmente um projeto de controle. E falando em controle a gente tem que falar da chegada do Major General Bill, dos personagens novos. Esse aqui é o outro que é pra ser o vilão principal desse negócio. Ele é o líder do CRM. E essa conversa aqui, se pelos trailers e teasers parecia algo amigável, na verdade, o Major General Bill é aquele ser muito sinistro. É só pra provar o quão sinistro ele é. É um cara que analisa, que observa, que descobre as coisas. A prova disso é quando o Major General Bill pergunta pro Rick se o Okafor tá tramando alguma coisa escondida. Ou seja, ele já tá desconfiando do cara. Isso aqui prova que o Bill não tá conversando com o Rick à toa. É aquela conversa pra tirar alguma coisa dele. É pra ver como é que o Rick vai reagir quando ele fizesse essa pergunta. Voltando ainda na conversa, aqui também esclarece algumas coisas pra gente. Por exemplo, se a gente teorizava antes que foi as tropas do CRM no início de tudo que bombardearam as cidades, tipo Atlanta, Los Angeles, na verdade não. Aqui a gente tem a revelação que na verdade o CRM era um grupo contra esse projeto militar dos Estados Unidos de bombardear cidades pra contenção. Quando a Guarda Nacional da Pensilvânia chegou pra bombardear lá a Filadélfia, foi aí que aconteceu um marco pra virada do CRM com uma pessoa muito importante ajudando eles, o próprio Okafor. O Okafor era suposto de bombardear a cidade, mas ele escolheu os outros militares dos Estados Unidos, matou todo mundo e poupou a cidade. Ou seja, eu comentei sobre tudo isso pra chegar no ponto de que essa conversa aqui é importante pro Rick perceber que o cara que tá ajudando ele dentro do CRM a sobreviver é na verdade alguém fundamental pra existência do próprio CRM. Mas assim, saindo um pouco dessa conversa, a gente tem aqui o Rick de volta aí com esse amigo dele aí que é o Esteban mostrando sua real intenção de fugir, que ele ainda tá com essa real intenção. E assim, é muito legal ver a missão do CRM, é muito legal ver que o Rick pegou uma missão que era bem longe da comunidade, era pra reconhecer uma fábrica de produtos químicos pra pegar suprimento e o Rick aproveitaria e fugiria ali, só que mesmo assim ele encontrou algo que impediria ele. Só que aí que tá, nessa última tentativa de fuga, nesse caso, o que impede ele não é algo que fere ele, não são os próprios soldados. É a Thorn como amiga que chega pra poder avisar que assim, se você fugir, você vai lascar todo mundo. O Major General Bill, o próprio Okafor pelas conversas, já sabia que o Rick tava tramando essa fuga. E assim, daí a gente tinha aquela luta corpo a corpo muito louca que o roteiro, por exemplo, poderia ter pesado muito mais pro lado do Rick pra mostrar como o protagonista é protegido, fortão, mas não, mostra como o Okafor um tenente, coronel experiente, é bom na luta também e faz ele trazer mais revelações de que ele foi a pessoa que bombardeou Los Angeles, bombardeou Atlanta, mas chegou na Filadélfia e ele mudou. Tipo, você consegue perceber o quanto esse personagem extremamente novo que veio do nada com um episódio somente de existência, porque ele chega nesse e vai embora nesse, com um episódio de existência, ele é muito mais bem desenvolvido do que a maior parte dos personagens secundários de The Walking Dead. Aqui a gente já consegue perceber o quanto o roteiro e o desenvolvimento dessa série é muito maior e muito mais bem trabalhado. E assim, daí tudo se desenvolve pro mundo trazer informações pro Rick de que não tem como você sair. Você tentou essa última vez? Você achou que virar militar ia ajudar em alguma coisa? Não ajuda. E a última pessoa como mensageira, né, que a série coloca pra trazer isso pra ele é a Thorne, que aqui a gente já vê que ela tá full convertida, esse fato da queda de Omaha que tá passando na televisão ali pra eles, que na verdade pro Warbion a gente sabe que é uma mentira do CRM, tá passando como se ah, foi uma horda de zumbis que destruiu, a gente sabe que foi o CRM que destruiu, mas aqui toda a maquiagem que o CRM faz influencia a Thorne a acreditar no grupo. Então nessa conversa ela passa, que agora acredita que o princípio de segredos funcionam, que esses segredos que o CRM mantém até a comunidade ser escondida, não deixar ninguém sair, é algo que funciona, é algo que ela aprova, de poder do CRM vai funcionando na cabeça das pessoas lá. E claro né, que tudo isso nos mostra o roteiro bem amarrado, levando de volta pro início do episódio, porque que o Rick tentou ali quase se matar mas ao mesmo tempo não conseguiu, o que que é isso? Essa conversa com a Thorne e tudo isso que aconteceu fez o Rick ver que não tem mais saída. Então ele passa a ter somente duas opções, ou ele acaba completamente com a sua vida ou ele somente aceita o CRM e já que não tem como ele voltar pra sua família faz sua vida ter pelo menos um propósito, não vou morrer em vão, não vou ter lutado todos esses anos em vão, vou ficar servindo ao grupo, vai que é uma boa causa mesmo né, e é essa a escolha que o Rick faz. Por isso que a gente tem a cena dele completamente desiludido agora, queimando suas lembranças pra que isso não influencie nele mais, então tipo, já que ele não decidiu tirar sua própria vida, ele vai seguir o grupo e não vai querer lembrar de mais nada do passado pra ele pelo menos começar a viver um pouco bem né, e tipo isso aqui torna a história muito complexa, o desenvolvimento bem complexo, faz parecer um filme, é um episódio de 55 minutos mas o que parece que durou muito mais, porque depois disso a gente tem esse encaminhamento pro final épico né, que traz o agora, então eles não colocam quanto tempo aqui, mas se for contar, ele tava ali 6 anos no treinamento, provavelmente agora 7 anos depois que ele foi levado pro grupo, 7, 8 anos, ou seja, provavelmente aqui, esse agora, é na mesma época que acabou The Walking Dead, com 12 anos e alguma coisa de apocalipse. Enquanto tava acontecendo os acontecimentos do final de The Walking Dead ali, resolvendo tudo como um elfo, o Rick tava desse jeito. Aqui a gente tem esse diálogo do Rick que enriquece o próprio personagem do Rick, algo que não fazia, não tinha muito tempo né, trazer mais do passado dele, na história do seu pai, quando o seu pai se queimou o todo, por conta que a plantação do lado da casa dele se queimou e tudo mais. E o legal aqui, eu lembro até a sensação quando eu assisti a primeira vez, é que quando você acha que já tá tendo diálogo demais, não, tá bom, tem que acontecer alguma coisa, aí vem a palada violenta. Do nada, algo que você não imaginaria que ia acontecer, acontece, te pegando de surpresa, a morte do Okafor. Tipo, o cara já tava sendo tão bem desenvolvido, tava tipo tão louco, que ninguém, quando você tá assistindo o episódio, imagina que ele vai morrer agora nesse início. Ele simplesmente explode do lado do Rick. Isso aqui me fez ficar triste pelo personagem que eu conheci há pouco tempo, tipo, um episódio, me fez ficar triste, me fez surtar também. E o melhor de tudo, isso aqui leva a gente ao outro grande acontecimento que eu, antes de tudo, não imaginava que ia acontecer logo no primeiro episódio. O grande reencontro de Rick com Michonne, o reencontro ocasional. Michonne, basicamente, tava atacando o CRM com o seu grupo, que ela tá aí junto, e acabou atacando justamente a infantaria que o Rick estava. E tipo, ela aparece pro Rick num momento já que ele não tinha mais esperanças. Então, você consegue imaginar a cabeça do Rick nesse momento? Que loucura! Ele já tinha abandonado tudo, agora virou loucura de novo. Tipo, isso já traz a ideia que o próximo episódio, esse foi focado no Rick, o próximo vai ser focado na Michonne, já vai mostrar a jornada dela, como é que foi até chegar nesse ponto e mostrar o anexo. Mas assim, no geral, posso dizer que temos um episódio que entrega exatamente o que eu esperava. Eu, como fã de The Walking Dead, que acompanha The Walking Dead desde o início, estudando e aprendendo tudo desde a época que o Rick saiu, teorizando e muitas coisas. No nível de qualidade, é exatamente o que eu esperava, porque já é um pontapé inicial pra explicar tudo o que a gente esperou por tanto tempo, sem enrolar. Mas ao mesmo tempo também, sem correr demais com a história, com os diálogos e desenvolvimentos necessários. Um episódio de 55 minutos que dá tempo de desenvolver o próprio Rick e suas mudanças ao longo dos anos nesse grupo e dá tempo de introduzir e desenvolver muito bem os novos personagens aí no seu entorno. Uma conclusão que eu tirei desde a primeira vez que eu assisti esse episódio é que isso aqui comprova pra gente que a gente de fato não precisa de um filme, porque pelo menos no primeiro episódio a gente já consegue ter uma perspectiva de que é uma série funcionando praticamente como se fosse um filme. É literalmente uma história, né, que eles estão escrevendo tem cinco anos, desde quando o Rick saiu de The Walking Dead e mudando a história, arrumando. É muito difícil dar ruim. Eu não achei que eu ia dizer essa palavra na análise, mas depois já vou olhar muito. Pra mim, é um primeiro episódio perfeito. Sim, perfeito. Seja lá o que for que você possa sentir falta de aparecer nesse primeiro episódio fiquem abertos pra ser explicados nos próximos. Tipo, eles entregam muito além do que a gente esperava de história aqui. Então sim, depois de assistir o episódio três vezes, de passar semanas avaliando essa análise e outras coisas, minha nota pro primeiro episódio da série de Rick e Michonne é 10. Sim, alguns podem achar que é exagero, outros não, mas eu simplesmente fiquei por vários momentos tentando encontrar algum defeito, alguma coisa que pudesse baixar pra não ficar tão exagerado, sei lá, mas não tem como. Simplesmente não consegui. Cada um tem sua opinião, mas se você esperava algo além disso aqui que foi mostrado no primeiro episódio, aí você provavelmente já tá igual aqueles fãs de umas outras produções aí de cinema que vê um trailer de um filme e já cria uma teoria impossível, que tipo, não tá nem no trailer de algo que poderia aparecer, aí não aparece no negócio e você fica revoltado. É só se foi isso, essa é a única possibilidade eu acho de alguém achar isso aqui ruim. Mas enfim, cada um tem sua opinião, coloca nos comentários a sua, fica ligado que já já tem vídeo de detalhes que você pode ter perdido nesse episódio que ainda não coube pra eu falar aqui. Deixa esse like, se inscreva no canal pra você não perder nada e no mais é isso aí. Um abraço. Fui!